Alô, 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 ok, agora tá funcionando o áudio Já imaginou isso é o som de uma nova ele? Caraca, quando vamos ao vivo? Opa, o Senhor e o Mágico Opa, três chocadeiros? Aquele lá que foi velado, o trocão e o dedo enroscado Trocão? Dedo enroscado? Eu tô por fora de alguma coisa Eu tô por fora de alguma coisa Caraca O Senhor e o Knucklehead É, os nomes ingleses É o Fantominho da Deep Web Cabeçadora da Deep Web E o dedo enroscado da Deep Web Cheio criativo, não é o Fantominho lendário Os caras davam pensando que Esse Shister, mano, ele era um O Shister era uma nova raridade Tavam achando que era um Fantominho lendário Mas que é uma nova espécie Então, ele não é um elemento Eu acho que ele é a evolução Dos outros elementos mágicos Psico, osso, sei lá Mano, tem uns caras defendendo ainda Que aquilo é o Fantominho Shister Cara, eu não achei nada igual ao Fantominho Sinceramente Eu achei que a Silhouette é igual É a mesma coisa que comparar o Fantominho com o Fantominho Parece que é nada a ver Travou Ué? Não Tão pedindo pro Fantominho fazer Spooky Dance Tá ligado o cara que comentou com a foto da família inteira? Uhum Eu acho que nem a família dele Parece ser uma família de série Porque a foto pra mim não parece ser de uma família real Eu tô analisando aqui Porque, mano, não é possível Mano O Sabugo revelou um negócio da ilha do Sugarbush Ele falou que depois no ano É, depois desse mesmo ano Mais monstros vão ir pra ilha do Sugarbush Caraca Ele falou isso, ele falou More monstros will be coming later this year Do Sugarbush Eu acho que pode ser ex É, não é primeiro de abril Então Nossa, mas tá malagando demais Meu Deus que foi isso Na verdade, né? Daqui a dois dia é meu aniversário Você não acredita Na hora que eles estavam respondendo A pergunta da ilha do Sugarbush Apareceu um plano de pôr do computador Sério? Eu tô aparecendo Eu acho que é doido Do 1h56 pra lá Eu não entendi nada Quando você falou Você falou de esperar o ovo de alguém Não, eu tava torcendo pra aparecer o ovo do bicho lá Qual? Que foi revelado o primeiro lá Que é que o Phantom Monster Ou Shuster Shuster Shuster, eu agora vou ficar com esse nome na minha cabeça Até o nome em português ser revelado Cobra Azul Cobra Azul Cobra Azul Cobra Azul Você quer uma foto do Shuster? Eu ia pesquisar agora Cobra Azul Olha ele Oi, é só que o Monstro do Agalman Você gostou do Shuster, irmão? Gostei, pô Gráfico vazado dele não percebeu Os gráficos são mais contentes da minha É, pô Dói, pô Não, 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 não